Fala meu amigo, fala minha amiga, bem-vindos ao canal Simplificado de Violão. Hoje vou passar um exercício muito legal. Um exercício em Ré maior para controlar a sua mão. Você que não tem controle da mão, ou toca forte demais, ou toca devagar demais. Hoje a gente vai fazer um exercício. O exercício eu coloquei em Ré maior, em Mi, em Lá e você pode usar em outros acordes também. Primeiro a gente vai fazer para controlar a mão, depois para controlar os dedos. E vai controlar a sua ansiedade também. Esse exercício é muito bom, eu acabei de passar para um aluno agora e vou passar para você nesse momento. Como você sabe, meus cursos estão aí na descrição. Se quiser fazer aula comigo, entre em contato. No final do vídeo aparece o WhatsApp, coloca aqui o meu chapéu e já vou ensinar para vocês. Nunca mais eu tenha usado meu chapéu, gente. Mas essa semana o filho de uma égua falou mal do meu chapéu aí nos vídeos. E você não sabe, meu amigo, o quanto esse chapéu faz sucesso. O quanto dinheiro ele já me deu. Não só dinheiro, como também muitas amizades. Coisa que você não tem para estar me criticando aí. Olha só, meu amigão, minha amigona. Você que me assiste é meu amigo, pode ter certeza. Você que me critica vai para a puta que eu variou. Entendeu, né? Olha só. Faz o Ré aí e o exercício vai ser isso aqui. Você vai tocar da corda Ré para baixo. Devagarinho aqui. Desse jeito. Tranquilão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Completou sete, fechou o ritmo. Mas volta a subir naquela batida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A pegada é essa. Aí continua. Agora veja bem que você não vai usar o braço. Você vai usar só isso aqui. Só a mão e esses dois dedos. Desce indicador, só o polegar. Para que vai servir esse exercício? Para você não ficar. A aluna que eu passei esse exercício, ela fazia só isso aqui. Ela não conseguia o ritmo fazer. Na hora que eu passei isso aqui, resolveu o problema dela. E pode resolver o seu também. E outros, é aquela coisa acelerada. Não consegue controlar a mão. Está entendendo? Tem muita gente que é assim. Você acha que é exagero, mas tem muita gente que é desse jeito. Então a gente vai treinar um pouco no ré. Depois eu vou ensinar no mi. Você vai bater em outro lugar, não é aqui. No lá também. Depois vamos juntar tudo. É desse jeito. Já está inscrito no canal? Já deixou o seu like? Sim, já. Vamos treinar, né? Olha só. É a batida. Casal tradicional Casal tradicional É a mesma coisa. Só que aqui a gente está fazendo só no ré e só nessas cordas. Se você ficar só numa Ainda não está errado. Por quê? Porque isso é um treinamento. Isso é um treinamento para dominar a sua mão. Para você controlar. Deixa o corno da moto passar isso. Espera aí. Você que já é antigo aqui no canal já sabe. Sempre passa um chifrudo fazendo barulho na hora que eu estou gravando. Aí eu tenho que parar. Porque às vezes o cara me dá uma pontada e me mata furado, né? É perigoso. O corno é um bicho que está sempre armado. Então tenha cuidado. Você leva uma chifrada, você morre. Se você não morrer das causas naturais, você morre de infecção ou de outra coisa aí. Bem pior. Olha só. Só aqui. Só no ré. Olha só. Agora o próximo exercício a gente vai fazer assim. Você vai encostar o dedo aqui. E vai descer só com ele. Indicador. E volta com o polegar. E vai fazer isso. Quando o indicador descer, que ele estirar, o polegar vem para cá. Aí ele volta. Aí o indicador vem. Não é braço. Agora também não é mão. Mão é o outro que eu passei ainda agora. O pulso. Agora é só os dedos. A mesma batida. Só com o dedo. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí depois sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Subiu e desceu três vezes. Já era. Completou as cinzas. Subiu uma, desceu. Subiu duas, desceu. Subiu três, desceu. Fez a batida. Muito bem. Feito isso, agora vamos passar para o Mi maior. Fez o Mi agora, o que você vai fazer? Só nas três cordas de cima. Nas graves. Aqui, ó. A mesma batida. Não vai fazer em todas. Claro que quando você tocar uma música, você vai tocar em todas. Mas agora é um exercício para controlar a mão, cara. Para você tocar em cima e tocar embaixo e saber onde está a sua mão. Não ficar desgovernado, entendeu? Não ficar aquela loucura, aquela ansiedade. Tá entendendo? Igual quem está sacudindo formiga preta da mão. Entendeu como é que é? Ó, Mi maior aqui, ó. Tem outro detalhe que eu quero que você preste atenção também. Aliás, outros, não é só outros não, são vários, ó. O primeiro detalhe que eu quero que você perceba É que o exercício primeiro, número um, é assim. A batida com o pulso. Não é braço, é pulso. E depois é o outro com os dedos. É diferente. Não vai fazer a mesma coisa e ficar. Porque aí você não aprende a tocar. Você continua na loucura, ó. Naquela loucura que ele sabe tocar. Ele toca a nariz, sabe? Então o exercício é isso, ó. Só a mão, ó. Agora só o dedinho para ficar mais gostoso, ó. Desce o indicador, só o polegar. Treina um pouco assim, volta para a mão. Controle da mão, olha só. Aqui você está controlando sua mão. E controlando também um problema sério de ansiedade. Que tem jeito que tem. Que não consegue ficar assim. Tem que... Igual um cachorro doido. Não, é aqui, ó. Agora o dedo. Agora eu quero que você preste atenção na diferença dos sons que vai causar quando a gente mudar de acordo. Que a gente vai treinar Ré e Mi. No Ré vai treinar daquele jeito, só embaixo aqui. A batida. E depois assim também a mesma coisa. E no Mi. Olha que o som do Mi é bem gravizão, ó. Aquela tensão zona. Com quem vai acontecer uma coisa grave. Olha o Ré como é alegrão, ó. E no Ré, olha o Mi é a diferença. Agora com os dedos, ó. Vamos para o Ré. Volta para o Mi. Se você tem dificuldade na mudança do Ré para o Mi, preste atenção que esse dedo, ele está na corda Sol. Terceira corda de baixo para a cima, ó. Uma, duas, três. No Ré ele fica aí, ó. Na segunda casa. No Mi, ele fica na mesma corda. Ele só vem para cá, para a primeira. E os dedos vêm para cá, ó. Não há necessidade de você sair do Ré para ir para o Mi e fazer isso aqui. Tirar a mão para colocar de novo. Tira só esses dois dedos, ó. Anda para cá, vem para o Mi. Voltou. Volta para o Ré. Ó. Faz isso aqui, esse movimento, ó. Ré. Ré, Mi. Ré, Mi. E o dedo aqui, ó. No Mi ele está aqui. E no Ré ele está aqui. Simples, né? Depois que a gente treinou bastante, aqui no Ré e no Mi, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um Lá e vai fazer no meio das cordas agora. O Ré não era aqui na agudinha aqui de baixo? E o Mi não era nas graves? Você vai fazer o Lá no meio agora. Não vai pegar nem a Mizinha, nem a Mizona. Só aqui no meio, ó. Da corda lá até a Si mais ou menos. Tudo bem. Não tem problema com ela. Não pode descer. Só no meio, ó. Aí você diz, ah, para tocar o Lá tem que ser... É claro que é, mas isso é um exercício para controlar a sua mão. Para ela não ficar... Está entendendo? É aqui, ó. Depois os dedos, ó. Começa a praticar em casa que você consegue. Ó. 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 Isso é controle da mão. Não ficar descontrolado. Tocar com força, tocar devagar. Tocando errado de forma aleatória. Está entendendo? Desse jeito. Você vai tocar com força, vai tocar devagar, vai tocar forte, vai tocar com os dedos. Fazendo isso aqui, ó. Esse exercício é muito bom também. Você pode treinar isso depois, ó. Esse é assunto para uma outra aula. Depois eu vou mostrar para vocês como se faz. Ó. 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 Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa seu like, seu comentário. Meus cursos estão aí na descrição. O WhatsApp vai aparecer agora. e aquela playlist de batidas vai aparecer aqui abaixo também. Clica nela e assiste. Tem mais de 58 vídeos aí para você assistir. Tem uns 60 e pouco já para você assistir e treinar melhor a sua batida. Você não toca violar ainda porque não quer, meu querido e minha querida. Porque aula e conteúdo já tem aqui de graça um monte. A vontade. Até o próximo vídeo.